PEC das drogas. Vamos falar sobre isso um pouco que passou ontem e tem o texto do Sacamoto depois que eu queria trazer um pouquinho. Senado aprova a PEC das drogas em resposta ao STF. Vamos ver um pouquinho o trecho aqui de como foi com o Rodrigo Pacheco, aqui como presidente do Senado, bonecão de pouso. Presidente Pacheco, parabéns senador Efraim. Podemos encerrar a votação? Todos já votaram? Encerrada a votação em segundo turno, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O parecer da comissão diretor oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Aí a gente tem aqui, o Senado aprovou hoje, em primeiro e segundo turno, isso ontem, né? A PEC, Proposta de Emenda à Constituição das Drogas, que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Então você não distingue mais. O cara que tem uma grama, tem. Se for branco, não tem problema, tá? Se for branco, morar na Barra ou nos jardins, aí não tem problema. Em qualquer quantidade. Agora o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. O que aconteceu foram 53 votos favoráveis e 9 contrários à proposta em primeiro turno. A proposta foi aprovada por 52 votos contra 9 na segunda rodada. Para ser aprovado, o texto precisava de pelo menos 49 votos. O PT orientou contra a votação do texto. O governo liberou a bancada. O líder, Jacques Wagner, disse que era uma questão de consciência e não teria como centralizar os partidos ou individualmente cada parlamentar. O senador afirmou, porém, que acompanharia a orientação do PT. O base do governo votou pela aprovação. Os partidos com ministérios no governo Lula, União Brasil, PSD, PSB, PDT e republicanos foram a favor do texto. O PL, Novo e PP acompanharam o mesmo movimento. Apenas o MDB liberou a bancada. E aí tem um texto aqui do nosso querido amigo Sakamoto, que eu queria que você falasse um pouco até desse título aqui, que vai muito do que a gente pensa. Senado aprova racismo e chacina em votação relâmpago da PEC das drogas. Ele disse que o Senado aprovou nesta terça em duas votações, na mesma noite, a proposta de emenda constitucional, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga e mantém na cabeça do policial e do juiz, e não na lei, o critério para separar consumidor e de vendedor. Decisão que não é raro e é guiada pelo racismo. Afinal, no pantono social brasileiro, branco rico é usuário. Preto, pobre, traficante. Ralejão. Não poderia ser mais adequado esse título do Sakamoto. Parabéns, Sakamoto, pela tua coragem, pela disposição, porque está sendo direto, cara. É isso, a gente sabe. Várias coisas que eu traria para essa análise, Bezzi. Existe uma disputa hoje aberta, não é nem mais velada, tá? Disputa de poder sempre existiu e sempre existirá, gente, tá? Hoje, contudo, existe uma disputa aberta entre o Legislativo e o Judiciário. O que o Pacheco e o Senado estão fazendo se chama populismo penal para fazer valer a prerrogativa do Legislativo sobre o Judiciário. Agora é óbvio. O Pacheco e todos os senadores, para todos os efeitos, só andam de carro com placa preta não tem que... Só frequentam os melhores restaurantes, só vai de voo comercial ou de helicóptero ou de jatinho para tudo que é lado. Os caras não vivem a realidade sobre a qual eles estão legislando. Você acha que faz diferença se a polícia vai matar mais preto e pardo na periferia? O Pacheco nunca pisou numa periferia na vida dele, nunca vai pisar, velho. Para ele não faz a menor diferença em termos práticos. Então começa aí. Ele está usando de um populismo penal absurdo para demarcar a sua própria posição e a posição do Senado, da Câmara, a despeito de também existir uma disputa entre o Senado e a Câmara, isso é outra coisa que a gente pode avaliar em outro momento, com o próprio STF. Qual que é o problema aí, cara? Você tem, hoje, o crescimento das facções criminosas no Brasil e a milicianização da vida social e política do Brasil é um problema gigante. É, talvez, junto com o dogma religioso, é o maior problema que a gente tem no Brasil, Beze. Não por acaso, um dia sim e o outro também. Perdão. Eu falo de teocracia miliciana. São as duas coisas que estão em voga no Brasil hoje. O dogma religioso no cerne da organização da vida social e política do país e a milicianização do nosso tecido social, principalmente através da expansão das milícias e do crescimento de grupos e facções criminosas. Como é que crescem os grupos e as facções criminosas? A gente tem uma política antidrogas absolutamente cretina que os nobres senadores acabaram de piorar e a gente tem como consequência um encarceramento em massa. que prende preto e pardo, principalmente por conta de pequenas quantidades de maconha. Principalmente. Então, hoje a gente tem 800, 850 mil presos na nossa população carcerária, 70% quase pretos e pardos e a grande maioria dentro desses foram presos porque estava fumando um baseado, Beze. Agora, para encerrar, o teu ponto e o do ponto do Sakamoto são geniais. Por quê? Você acha que o cara que tem uma BMW e mora num desses condomínios aqui na Raposo Tavares e vem para São Paulo curtir a baladinha fumando o baseadinho do verde? Não é nem prensadinho, não. Esses que vocês pela saco aí fumam. Não é isso. É prensadinho da florzinha cheirosa que custa sem conto o grama do bagulho. Beze, você está entendendo? Esse cara, ele vem fumando o baseadinho dele na BMW, tomando Red Bull com whisky Blue Label e foda-se, compadre. Esse cara, ele passa do lado da viatura e uma viatura nem nada. Você acha que esse cara vai ser preso? Ou você acha que quem vai ser preso é o cara que chega na comunidade dele depois de trampar o dia inteiro como moto e vai fumar um baseado do prensado? Ou ele é pego, por exemplo, no ponto de ônibus fumando um baseado e já vai tomar tapa na cara e vai de arrasta para cima? Então é óbvio, é óbvio que esse texto do Sakamoto é absolutamente preciso e é óbvio que o Senado e o Pacheco estão fazendo populismo penal para atacar o poder judiciário, para competir em termos de força com o poder judiciário e que isso vai favorecer toda essa estrutura miliciana e das facções criminosas que se alimentam desse encarceramento em massa que a gente tem hoje vigente no país. É óbvio, você não precisa ser especialista em ciências sociais ou coisa que o valha para entender isso de forma muito clara, mano.